Bom dia, obrigado a todos. Desculpem o atraso, estava em outras reuniões. Bom, então, esse briefing é sobre a participação do presidente da República na cúpula do G7 em Hiroshima. A participação do presidente decorre de um convite do primeiro-ministro japonês, Kishida, para que o Brasil, o presidente brasileiro, junto com outros convidados, se juntasse à reunião do G7. Além do Brasil, foram convidados o G7, os senhores sabem, os países integrantes, mas foram convidados também a Austrália, a Comores, porque Comores está na presidência de turno da União Africana, a Ilias Cook, porque está na presidência de turno do Foro das Ilhas do Pacífico, a Índia, a Indonésia, a República da Coreia e o Vietnã. Foram convidados também representantes das Nações Unidas, do FMI, do Banco Mundial, da OCDE, da AIE, que é a Agência Internacional de Energia, não confundi com a AIEA, que é Energia Atômica, é outra agência, da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, OAMC, e da União Europeia. O presidente já tem um histórico de participação em reuniões do G7, como convidado. Participou, na verdade, de seis reuniões durante os seus dois primeiros mandatos, da cúpula de Evian-Leban, na França, de 2005, no Reino Unido, de 2006, em São Petersburgo, porque, na época, em 2006, na verdade, o G7 se reunia como G8, com a Rússia como oitavo membro. Daí a reunião em São Petersburgo, da qual participou o nosso presidente. da cúpula da Alemanha, de 2007, da cúpula do Japão, em 2008, então seria a segunda cúpula do G7, da qual participa o presidente no Japão, que foi a cúpula de Hokkaido, em 2008, e também da cúpula da Itália, em Láquina, em 2009. Então, será a sétima participação do presidente da República em reuniões do G7, como país convidado. Os senhores sabem que essa presidência ocorre relativamente próxima da futura presidência brasileira do G20, que começa em dezembro, e é interessante porque, nessa reunião, boa parte dos países que estão lá presentes também integram o G20. Bom, algumas prioridades da, eu diria, da presidência japonesa do G7, a questão do conflito na Ucrânia, o acompanhamento da dinâmica inflacionária e de outras condicionantes monetárias nas principais economias do mundo, ou seja, uma avaliação, no fundo, de conjuntura econômica, que é bem típico das reuniões do G7, e o enfrentamento das vulnerabilidades dos países de baixa renda, de baixa e média renda, por conta da crise da dívida. Os senhores sabem que, com a inflação alta na maioria dos países, inclusive nas economias desenvolvidas, uma das consequências foi a elevação das taxas de juros, que tem também efeito sobre a capacidade de pagamento de países relativamente endividados. Então, isso é um dos temas também da cúpula. Outro tema, a aceleração de ações voltadas à mudança do clima e à transição energética. A ajuda internacional para a obtenção do equilíbrio energético ótimo, ancorado em metas de emissões líquidas zero, ou seja, isso é uma preocupação mais ou menos permanente de todas as cúpulas também do G7, além da avaliação de conjuntura econômica, como lidar com a questão de transição energética, e de combate à mudança do clima. Mobilização de recursos financeiros para o enfrentamento da mudança do clima, aí também a eterna questão do financiamento pelos países envolvidos, aos países que enfrentam a transição energética, e o combate à mudança do clima do ponto de vista, ou seja, da ajuda financeira. E o fortalecimento da arquitetura internacional no campo da saúde pública. Essas são as prioridades listadas pelo governo japonês. com relação à agenda do chamado engajamento externo do G7, que é justamente o convite feito a outros países que não são integrantes do G7, um dos termos, uma das expressões comuns, a ideia de engajamento externo, consiste em três sessões de debates, uma primeira sessão de trabalho no dia 20 do 5, que tem como título da sessão Trabalhando Juntos para Enfrentar Crises Múltiplas, incluindo alimentação, saúde, desenvolvimento e gênero. A segunda sessão também no dia 20. Essas duas sessões são na tarde do dia 20. A segunda sessão com o título Esforço comum em prol de um planeta sustentável e resiliente, incluindo clima, energia e meio ambiente. E a terceira sessão de trabalho é no dia seguinte, dia 21, domingo. Essas duas sessões anteriores são no sábado, dia 20. A terceira sessão de trabalho na manhã do dia 21 será sobre, o título da sessão é Na Direção de um Mundo Próspero, Estável e Pacífico. Haverá alguns eventos paralelos, como uma cerimônia de aposição floral, ou seja, de depósito de flores no Memorial de Paz de Hiroshima. E esses são, portanto, alguns dos elementos principais da cúpula. Estou aqui à disposição para perguntas dos senhores. Obrigado. Passaremos, então, aqui o microfone para as perguntas. Oi, bom dia. Samanta Klein, da CNN Brasil. Gostaria de começar perguntando com algumas informações básicas. Qual a equipe que vai acompanhar o presidente Lula? Horários de saída, o embaixador também, acho que vão todos no mesmo voo. Então, gostaria dessas informações, assim, práticas de saída. E quais serão as prioridades do governo brasileiro nessas discussões? O que vai ser apresentado? E gostaria de saber também se vai ser falado alguma questão da Argentina, o que já foi discutido pelo ministro Fernando Haddad com integrantes, inclusive do governo dos Estados Unidos, na semana passada. Obrigada. Bom, sobre a comitiva do presidente, ainda está sendo plenamente definida, mas, naturalmente, o acompanha o ministro das Relações Exteriores. E a delegação restante ainda está em processo de definição. Eu recomendaria também que se buscasse informação na presidência sobre isso. A partida deve ser na quarta-feira, 17 de maio, com chegada prevista, isso inicialmente na sexta-feira de madrugada, na verdade, na manhã de sexta-feira. Então, isso é mais ou menos a programação. Com relação aos temas, são os temas que o presidente Lula tem defendido em todas essas reuniões internacionais. A questão, obviamente, do desenvolvimento econômico e social e sustentável dos países em desenvolvimento é sempre um tema muito central nas suas prioridades em debates em cúpulas internacionais, como é o caso da cúpula do G7. A sua mensagem de paz, que sempre tem levado a todas as reuniões internacionais, ou seja, a necessidade de que se pense no tema da paz para a superação dos conflitos existentes. Então, eu diria que essas duas ênfases, que são muito típicas do presidente, serão a base da participação brasileira. Não tem informação de que será falado a Argentina. Na verdade, o ministro Haddad, se não estou enganado, nesse momento se encontra, ou já voltou, se não me engano, e terá discutido isso, mas até agora não há uma orientação de que esse tema voltará a ser tratado pelos presidentes, ou seja, o tema específico da Argentina. Eliane Oliveira, do Globo. Está, está, não é? Não, eu queria saber o seguinte, o G7 é formado por países que são frontalmente realmente contra a Rússia. Existe até a expectativa de saírem novas sanções e tudo. O Lula está indo mais em uma posição de paz, de todo mundo ter que ceder e tudo. E deve sair um documento lá, imagino, que sobre segurança alimentar. Existe a preocupação da diplomacia brasileira de que esse documento não se transforme num ato contra a Rússia, algo assim? Existe esse cuidado em relação ao presidente estando lá? Obrigado, Eliane. Bom, são dois documentos. Existe o documento do G7, que é uma declaração dos países do G7, e está sendo negociado um texto, que é uma declaração do G7 com os países convidados. E esse texto é basicamente sobre a questão do acesso ao alimento, segurança alimentar. Então, a nossa visão, e isso tem sido discutido, tem sido negociado o texto, é de que a ênfase desse documento deve ser, de fato, a questão da segurança alimentar, já que esse é o tema principal a ser discutido entre esses países. E nesse aspecto, eu acho que são dois documentos bastante diferentes. O documento do G7, propriamente dito, e o documento do G7, mais países convidados, com uma linha que é de priorizar a questão do acesso a alimentos no mundo. Eu sou o Hidetake, do jornal Nikkei, de economia de finanças do Japão. O governo do Japão está preparando para convidar alguns chefes de Estado para o Museu de Atômica Bomba. O Brasil é convidado para esta missão, ou outra parte, senhor presidente, tem possibilidade para visitar o museu? Então, há uma previsão, sim, um convite feito a todos os chefes de Estado do G7, chefes de Estado e de governo do G7 e dos países convidados, a que visitem o Parque Memorial da Paz de Hiroshima. É a isso que o senhor se refere, correto? Sim. Sim, sim. Em relação ao museu, não tenho nenhuma informação sobre se haverá visita ou como será organizado, mas o que há, de fato, é um convite para a visita ao Parque Memorial, que seria uma visita de todos os chefes de Estado e de governo presentes em Hiroshima. E isso está sendo considerado, sim, no programa do presidente, sujeito à confirmação, mas, em princípio, está no programa do presidente. Isso dia 21, às 8 da manhã do dia 21, domingo. Simone Iglesias, da Bloomberg. São duas questões. A primeira, com relação a bilaterais, o presidente Lula falou na semana passada que pretendia conversar com Índia e Indonésia durante o G7. Queria saber se tem alguma informação sobre isso, se essas agendas podem se confirmar. E também, com relação, se o senhor puder nos dizer, os horários das sessões. Se tem definido os horários, não só o turno. Obrigada. Bom, sobre as bilaterais, olha, tudo é sujeito à confirmação, naturalmente, porque a agenda de presidentes, chefes de Estado, de governo, são agendas, obviamente, móveis. Por uma série de razões, são compromissos muito importantes. Mas estão, em princípio, confirmados, sim, encontros com o primeiro-ministro da Índia, o presidente da Indonésia, e também com o primeiro-ministro Kishida, o primeiro-ministro do Japão. Há outros encontros que foram solicitados ao governo brasileiro e que nós estamos avaliando a conveniência em termos de horário, e compatibilidade de horário, para ver se cabem na agenda do presidente. Mas esses três, em princípio, estão confirmados. Sobre os horários das sessões, a primeira sessão de trabalho, G7, mais convidados, essa que eu mencionei, eu citei o título aqui, Trabalhando Juntos para Enfrentar Crises Múltiplas, está marcada para as 15 horas do dia 20, do sábado. Sempre de lá, horário. É, sempre de lá, horário. Será alta madrugada brasileira, de sábado para domingo aqui. Isso seria precedido pelos cumprimentos dos presidentes que chegam, e cônjuges, pelo primeiro-ministro Kishida. Depois disso, a segunda sessão de trabalho, essa que tem por título esforço comum em prol de um planeta sustentável e resiliente, às 5h20 do mesmo dia. Entre as duas sessões, haverá a fotografia oficial. Todos os chefes de Estado e de governo presentes. E a terceira sessão, que é no domingo, dia 21, horário previsto, 9h30 da manhã. Não, esse é o horário que está a confirmar, da terceira sessão. E essa sessão sobre, com o título, Na direção de um mundo próspero, estável e pacífico. Felipe Frazão, do Jornal Estadão. Queria aproveitar um pouco do que a Eliane falou, perguntou ao senhor, sobre essa declaração dos países convidados, mais os países do G7. Se eu bem entendi o que o senhor falou, o Brasil deve defender que qualquer menção ao conflito fique fora dessa declaração de segurança alimentar. é possível abordar os dois temas isoladamente nesse momento? E também queria saber se o senhor pode antecipar um pouco o que o governo brasileiro deve levar a essas reuniões bilaterais com Índia e Indonésia, e também, especialmente, com o primeiro-ministro Kishida, que fez tanta questão da presidência brasileira, está presente o presidente Lula. Muito obrigado. Bom, sobre a declaração, como é uma declaração sobre segurança alimentar e a efeitos do conflito da Ucrânia sobre a questão de acesso a alimentos, nós sabemos disso, então, uma referência inicial deverá ser feita ao conflito na Ucrânia. E, naturalmente, o governo brasileiro negocia essa linguagem para que seja compatível com a linguagem que o Brasil tem usado sobre o tema. Inclusive, defendido na negociação de resoluções em diversas instâncias internacionais, como a própria ONU. Então, sim, uma referência é inevitável nesse aspecto, porque o conflito da Ucrânia também teve efeito sobre segurança alimentar. Então, isso, sim, está sendo objeto de negociação. Recordem-se que há outros países que não são parte do G7 e que têm posições também sobre a questão da Ucrânia que não são exatamente coincidentes com a posição dos países do G7. Então, isso aí é um processo de negociação normal que tem por objetivo atender aos interesses e às visões de todas as partes envolvidas. Então, isso faz parte. Com relação às bilaterais, naturalmente, são três países de grande importância para o Brasil. No caso específico de Índia e Indonésia, compartilham a situação de estarem no que a gente chama de troika do G20, já que a Indonésia presidiu o G20 no ano passado, a Índia preside o G20 esse ano, e o Brasil presidirá a partir de dezembro, ou seja, terá a presidência em 2024. Então, para além do fato de que são as três maiores, vamos dizer assim, economias do mundo em desenvolvimento presentes em Hiroshima, porque são de fato, são três países com peso considerável no mundo de desenvolvimento, compartilham também essa situação muito particular de estarem na sequência da presidência do G20. Então, esse poderá ser um tema a ser discutido também. Mas, no fundo, aí eu acho que a grande questão, e eu acho que a mensagem que esses países levam à reunião do G17, é justamente a mensagem de países que têm uma visão a partir do mundo em desenvolvimento, em que questões como o peso da dívida sobre países vulneráveis em desenvolvimento, que não é o caso desses três, em termos de peso da dívida, mas é o caso de outros países que são importantes também para esses três países, é algo muito relevante e deve ser levado em conta. Então, eu acho que essas bilaterais serão marcadas, em parte, por interesses mais diretos da relação bilateral, mas também pela discussão de temas mais amplos da agenda internacional, que, para os quais, vamos dizer assim, esses países convergem em termos de posições, por serem países, eu diria, muito afinados, de certa maneira, em muitos temas da agenda internacional. Então, eu acho que isso, inclusive, é um dos elementos de, vamos dizer assim, de enriquecimento da reunião do G17, o fato de que três países... E eu não estou aqui, os outros países também convidados são muito importantes, é o caso da Coreia, é o caso da Austrália e tudo mais, e de países representantes também de organizações internacionais ou de fóruns internacionais, como é o caso da União Africana e da Exílio do Pacífico. Mas eu acho que um dos elementos centrais é justamente essa capacidade também de interlocução com o país em desenvolvimento em uma reunião que, originalmente, é de países desenvolvidos. Então, é trazer um elemento de diversidade e de um enfoque distinto para uma reunião como essa. Só no título de esclarecimento, essa declaração, em contexto final, é consensual, tem que ser aprovada por todos, existe uma lei de votos, pode ir... Sim, é consensual. Aí é uma declaração que emerge da reunião. Se emerge da reunião, todos têm que estar de acordo. Por isso que a negociação é sempre complexa. Mas é uma declaração que, na verdade, retrata a visão, os interesses de todos os países que participam da reunião. Não é algo que, por exemplo, pode ficar como não assinado, por exemplo, em algum outro estado? Eu acho que dificilmente aconteceria. Eu acho que aí há interesse de todos a que se chegue a um texto de consenso para que haja, de fato, uma manifestação do grupo a partir de uma reunião. Então, isso aí eu acho que... Lógico, há reuniões que, em alguns casos, ficam sem declarações. Não é isso, mas o normal é que a declaração seja negociada conjuntamente, consensualmente, e seja tornada pública ao final da reunião. Tchau.